Atenção, atenção, Michael Jackson, que hoje faria 60 anos, ou melhor, você tá fazendo 60 anos, peraí. Faz 60 anos hoje? É, você tá vivo, hein, Paulinho? Ah, tá vivo? Não, acho que é isso, hein? Fiquei confuso agora. Ele botou de novo essa notícia. E aí? E aí? Essa teoria maravilhosa de que Michael Jackson, queridos... Não morreu. Não morreu. Tipo Elvis. Em 2009, foi um flop, foi um golpe. Tipo Elvis. É verdade. É uma tese defendida por um personal hairstylist chamado Steve Earhart. Ele tinha contato mesmo com o Michael Jackson, cuidou da cabeleira dele na década de 80 e tal. E de acordo com ele, querido, os familiares não estão sabendo, ninguém está sabendo, mas ele está sabendo desde o ano passado, em julho, que Michael Jackson está vivo e vai voltar, tá? Ele vai voltar em breve, nós teremos alguma notícia, algum anúncio a respeito disso. Então, eu não sei se você vai ser desses que vai esperar e que, inclusive, de repente, já está na fila para o próximo show, Edgar. Mas é essa a teoria deste homem que anualmente se renova. A fé dele de que vai acontecer isso, Michael Jackson vai voltar. Mas a parte da teoria conspiratória, né, muita saudade de Michael Jackson, esse cara que, você sabe, Edgar, se enquadra numa posição interessante de artista que fatura mais morto do que vivo, né? É isso que acontece. E olha que não foi pouco que ele faturou, hein? É, em vida. Ele ainda compila aí plays no YouTube, um bilhão de plays no último ano nos seus videoclipes. Aliás, ele era mestre em videoclipes, investiu nisso na década de 80, logo quando a MTV começou a engatinhar. Então, conseguiu aí emplacar Thriller, Billie Jean, o primeiro clipe de um artista negro a passar na televisão, na MTV. E ele segue ganhando muita grana. Em 2017, 75 milhões de dólares. Ganha muito dinheiro. Opa! Ele vai voltar! Isso é o sinal, Edgar. Agora sim. É ele já chegando. Bom, e continua ganhando muita grana. Tem licenciamento de músicas para espetáculo do Cirque du Soleil. Porque o seu próprio catálogo e outros artistas que cantam Michael Jackson é um império realmente, não é, meu querido? Saudades, Michael. Saudades. Até hoje, nenhum rei, ninguém, chegou no seu pezinho. Não, jamais. Mais. E aí